Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e galera é o seguinte, vocês não tem noção do que que tá acontecendo mano, vocês não tem noção do que que tá acontecendo, vocês não tem noção, é o seguinte, aqui em Belo Horizonte já tem muitos e muitos meses que não chove, não chove, tava um clima praticamente seco, entendeu, tava um calor, um calor gigantesco, muito forte, assim, zero chuva, zero umidade com ar, entendeu, e do nada mano, do nada, hoje, começou a chover mano, começou a chover, eles avisaram, vai chover hoje, vai chover hoje, ninguém acreditou mano, e o que aconteceu? Realmente tá chovendo mano, olha isso, agora na verdade já tá até um pouco mais fraco, meu Deus do céu, vocês ouviram isso? Vocês ouviram? É mano, tá forte, tá forte, o trovão tá forte, a Natália inclusive foi lá pro quarto, porque ela tem um pouco de medo, sabe, de trovão, de raio, essas coisas, e quando começa a chover forte assim, ela sempre se esconde, já tava chovendo mais forte, a gente, eu nem tava gravando pra vocês ainda, mas a chuva já deu uma calmada agora, mais cedo, tinha tocado um alarme no prédio, eu não sei de que que é mano, eu sei que eu e a Natália, a gente ficou pensando o seguinte, será que a gente sai daqui, ou a gente fica aqui, porque eu não sei se eu fico aqui em casa, com essa chuva, ou, porque daqui a pouco pode voltar a chuva, e ficar mais forte ainda, ou, se eu sair daqui, não fico aqui mano, porque assim, o vento tá muito forte, ou seja, provavelmente tá trazendo muita chuva, de outra região pra cá, e sinceramente, eu não, não sei o que que eu falo, quer ver, deixa eu chamar a Natália, amor, 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 você tá gravando aí também? Tô, porque eu tô com muito medo, ou sinceramente, tá, tá bizarro véi, tá bizarro, tá bizarro, meu Deus do céu, bateu a porta, você gravou isso aí, bateu na porta? Ai, ai, meu Deus do céu, calma, amor, você me assustou, uai, foi, o violão caiu, o vento soprou, mano, ó, eu não sei, eu não sei o que a gente faz, eu não sei o que a gente faz, eu acho, sinceramente, essa sirene que tô com aqui no prédio, eu acho que é pra evacuar, eu acho que é pra sair, eu acho que é pra sair. Mas a gente vai sair pra onde? Ah, não sei véi, vão pra casa da minha mãe, pelo menos, lá tem subsolo, lá é mais tranquilo, mais seguro. É, lá é um prédio menor. É, aqui é um prédio muito grande, e se eu fosse a gente, a gente sai daqui. Só que é o seguinte, é, só que o problema é o seguinte, eu acho que a gente vai ter que ir a pé. Quê? Sério, a pé. Não tem como ir a pé. Sabe por quê? O carro não tava ligando, véi, o carro não tava ligando. Não tá funcionando. Não tava ligando o carro. Velho, amor, eu não tô saindo aqui, você sabe que eu tenho um trauma? Eu tava contando pra galera justamente isso, que quando eu tava na casa da minha tia, quando eu era mais nova, o barranco caiu, a gente ficou preso lá. Eu não vou ir. Deixa eu te falar uma coisa, você já testou de novo o carro? Você já fez outro teste no carro? Eu já testei o carro, meu bem, eu já testei, já fui, já tentei ligar, não deu, entendeu? Eu não vou tentar de novo, véi. Não, então... Ô, o carro não tava nem abrindo, amor, o carro não tava nem abrindo. Eu vou descer lá e vou tentar ligar o carro. Porque vai ser péssimo a gente sair nessa chuva, a casa da sua mãe é perto, mas nem tanto. Você vai tentar sair agora, amor, do nada assim. Amor, tá chuvando, véi. Você não sabe se vai voltar aquela chuvarada forte. Acabou de dar uma relaxada na chuva, mas às vezes, quando você estiver lá embaixo, ela volta forte. Amor, mas eu vou precisar ir. Caraca, eu vou ir com a galera, porque a câmera pode molhar. Tá, tá. Então, faz o seguinte. Vai gravando a sua visão, galera. Inclusive, quem quiser ver a visão dela lá embaixo, entra no canal dela, que ela tá gravando. Vai sair no seu canal também? Vai. Tá, então, ela vai gravar a visão dela indo lá pra baixo. E eu vou ficar daqui de cima, preparando as coisas e vou tentar te ver de lá de cima, fechou? Fechou. Tá, então vai lá. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ficar com a chave aqui, tá? Você vai ver se tem bateria no carro, tá? Eu vou tentar abrir o carro daqui de cima e você vai só entrar no carro e acender uma luz. Se acender qualquer luz dentro do carro, é porque ele tá funcionando. Tá funcionando? Beleza, então. Eu vou ficar aqui daqui de cima e vou tentar abrir o carro, tá? Tá. Se ele nem abrir é porque não tem luz, não tem bateria mesmo. Caraca. Beleza. Vai lá, então. Tá bom, lá. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, ó. A chave do carro. Ó, a chave do carro já tá aqui. Meu Deus, tá entrando chuvisco aqui dentro, véi. Eu vou me preparar aqui, né, primeiro. Vou passar a luz de frio, vou passar aqui. Caraca. Se liga, galera. Vocês tão vendo? Caraca, tá muito forte, mano. E tá entrando bastante chuvisco. Meu Deus do céu. Caraca, tá sujando até a lente da câmera, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu fechar. Vou ter que fechar. Não vai ter jeito. É, galera. Não teve jeito. É o seguinte, então. A Natália vai lá embaixo. Daqui de cima, eu consigo abrir o carro. Então, eu vou abrir o carro pra ela. Ela vai descer e vai só ver se tem alguma luz lá ligando. Enquanto isso, eu vou juntar nas coisas, carteira e tudo mais, tudo que a gente tem que levar lá pra casa da minha mãe. Porque aqui, no prédio, é melhor a gente não ficar. Tá preparada já? É, acho que tô. Então, beleza. Então, vai com calma. Eu vou tentar abrir aqui de cima pra você. Porque se essa chave aqui cair, algum bueiro lá embaixo. E a água puxar ela pra baixo, a gente perde a chave do carro. Então, eu vou abrir daqui de cima, você só vê se tem alguma luz funcionando dentro do carro. Até aquela luz assim de cima. Qualquer uma. Se tiver funcionando, você me avisa pra gente ir de carro. Fechou? Beleza. Então, vamos lá. Vai lá, amor. Vai gravando. Isso, isso. Vai pra câmera, porque aí você mostra pra galera no seu canal também. Vai lá. Eu vou fechar. Meu Deus do céu, véi. Ai, galera do céu, véi. Eu não sei o que a gente faz, mano. Eu não vou ficar aqui em casa, não, mano. Eu vou sair de verdade. Aqui no estúdio. Deixa eu ver se eu abro aqui. A janela também. Vocês não vão ver direito, galera. Ai, a chave caiu no chão. Eu preciso acessar a janela. Beleza. Meu Deus do céu. Olha isso, véi. Olha o todo como que tá mexendo, galera. Olha o todo dos carros, mano. Caraca. Tá chovendo muito, véi. A Natália tá onde? Amor? Já tá aí embaixo? Abriu? Não, abriu o carro? Ah, meu Deus. Eu tô apertando, véi. Tô apertando o botão. Ah, mano. Não tá dando, amor. Agora ela tá pingando no todo ali. Tá vendo, gente? Tá pingando. Amor, sobe aí. Sobe rápido. Sobe. Eu acho que a gente vai ter que ir a pé. Ai. Ai, galera. Deixa eu fechar aqui. Antes que começa a chover forte. Porque aqui, no meu estúdio, tem muito equipamento eletrônico, mano. Então, eu não posso arriscar de molhar nada aqui. Porque isso não estraga. Meu computador estraga minhas coisas todas. Eu vou deixar isso tudo aqui. Com a janela fechada. Olha só. Cortina fechada também. E é o seguinte, mano. Vamos juntar as coisas. E vamos pra casa minha mãe a pé, galera. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter que ir a pé, mano. Deixa eu abrir pra Natália. Amor, corre, 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 corre. Vem. Deixa eu ver. Caraca. Você ficou toda cheia de gotículas. Mas é porque eu corri. Tá, mas pelo menos você tá embaixo do todo também. Ó, é o seguinte. A chuva que tá agora, tá de boaça. Só que ela pode aumentar. Então é melhor a gente ir mesmo sem carro, velho. Sério. Ah, a gente pode pedir um aplicativo. Um motorista de aplicativo, velho. Será que vai chegar? Vai. Com certeza vai chegar, velho. A gente pede um motorista de aplicativo. Entra no carro e vai pra casa minha mãe correndo, entendeu? Porque se aumentar a chuva, nem motorista de aplicativo vai ter também. Porque vai estar todo mundo parado com o carro. Então é o seguinte. Vamos preparar as coisas. E aí a gente faz tudo acontecer. Fechou? Fechou. Então bora. Eu vou aqui no quarto e vou pegar as coisas também. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Amor. Amor, você tá aí? Tô louco. Eu tô vendo um resquício. Peraí, deixa eu ativar o flash. Aí. Peguei o flash. Caraca, mano. Eu não tô acreditando que a luz acabou. A luz acabou. Você viu o trovão? Deu um trovãozão e empagou a luz daí. Eu acho melhor a gente sair daqui agora, amor. Acho melhor a gente sair agora. Pega tudo. Pega sua bolsa. Pega tudo que você puder. Celular, carregador. Pega tudo que você puder. Pega o mais rápido possível. E vamos embora. Pegou? Beleza. Carregador. Vou pegar também essa blusa de frio. O que mais que a gente tem que pegar? Você acabou a luz no bairro ou só aqui? Eu acho que foi só aqui. Eu acho que foi só aqui. Só no prédio, mano. A luz do prédio inteiro acabou. Ou foi só o meu apartamento. Mas eu tô vendo outros apagados também. Eu acho que foi o prédio inteiro, mano. Meu Deus do céu. Deu um trovão e eu acho que tá chegando. A tempestade tá chegando, mano. Tinha muito tempo que eu não vi isso em Belo Horizonte, mano. De verdade. Eu vou pegar até aqui, ó. Olha aqui, amor. Vou pegar também, ó. A almofada. Tá, mas vamos embora, amor. Calma. Tem que pegar tudo, amor. Porque a gente não sabe se a gente voltar aqui o que vai estar aqui. Entendeu? Não quero pensar o pior também, não. Mas a gente tem que pegar tudo que a gente conseguir. Água. Água é importante, porque a gente provavelmente vai ter que ir pro subsolo do prédio da minha mãe e lá a gente não tem água. Então é bom levar água. É bom levar água. Água é bom levar. Lembrar de levar água. A gente pode levar papel também. Se precisar. Às vezes a gente precisa fazer, sei lá, as necessidades e precisa de papel, velho. Mas lá tem papel, não tem? Tem. Você vai levar? Vou levar. Leva aqui pra mim. Não. Põe na sua bolsa, por favor. Mano, a gente precisa correr, rapaziada. A gente precisa correr muito. Ô, amor, eu queria levar meu computador, velho. O computador inteiro? Como é que... Como é que eu deixo o computador aqui, velho? Não tem como levar o computador inteiro, amor. É muito grande isso. Como que a gente vai andando com o computador inteiro? Ai, rapaziada, sinceramente, eu não sei o que fazer, velho. Não sei o que fazer, velho. Ó, é o seguinte, rapaziada. Vou parar de gravar aqui pra gente organizar tudo e sair. E é o seguinte. Eu vou até finalizar esse vídeo pra ele não ficar muito longo. Qualquer coisa, eu atualizo vocês, tá bom? Eu venho atualizando vocês, venho postando no canal. Ou então eu posto até lá no meu Instagram, que é arroba o Brenner. Tá? Fica de olho lá. Porque qualquer atualização, eu mostro lá pra vocês primeiro, fechou? É isso, rapaziada. Eu espero que vocês me entendam. Esse vídeo eu comecei pra tentar mostrar... Os cachorros, amor. Meu Deus. Como é que a gente vai levar eles? Tem que levar. Eu só saio daqui com eles. Não saio daqui sem eles. Mano, eu vou pegar os cachorros. Pera aí. Vem, Ted, Ted. Ted, vem aqui. Por favor, filho. Eu vou com você e a mamãe vai com o Mike. Já tô com o Ted. Ele não tá entendendo nada. Mas é melhor levar eles do que deixar eles aqui, né? É isso, rapaziada. Vamos lá. E obrigado por ter assistido esse vídeo. Até... Tomara que dê tudo certo e fique tudo bem com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.